Olá! Hoje é um dia muito feliz pra mim. Conseguimos bater 5 mil inscritos e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por isso. Então eu vim falar os nomes dos inscritos. Eu pedi lá no meu Instagram, se você me segue, então eu vou falar o nome do pessoal que não mandou por lá. Eu também peguei o nome de algumas pessoas que sempre comentam aqui nos meus vídeos e também lá na minha comunidade, aqui mesmo no Instagram, ou no Instagram não, no YouTube, que me deram a ideia, tá bom? E então vamos lá. E pra ajudar a ficar mais relaxante, eu vou usar esse pirulinho. Temos esse aqui, este aqui e este aqui. Eu acho que esse é de morango, esse deve ser de laranja e esse aqui de uva. Eu vou usando um de cada vez, tá bom? Bom, eu peguei, eu coloquei aqui na folha porque eu tô gravando com meu celular. Então vamos lá, espero que vocês gostem. Bom, a ideia do vídeo do Fred Krueger. Fred, Fred, Fred Krueger. Um beijo, Fred. E também da Júlia, Mariana. Beijos, Júlia. Foram os dois que me deram a ideia de gravar esse vídeo na comunidade aqui do YouTube. Agora eu vou começar a falar os nomes de todos os nossos inscritos. Beijos, Emily Rocha. Beijos, Sávio ASMR. Beijos, Carlos Eduardo. Beijos, Anny, Sofia. Beijos, Anny, Sofia. Beijos, boy do ASMR. Beijos, boy do ASMR. Beijos, Mona Caixa. Show! Beijos, minha amiga. Parques, 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 Parques. Parques, Parques. A, S, M, M. Vamos trocar. Laranja, 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 laranja. Beijos, Mona Lisa, Beatriz. Beijos, beijos Obrigada pelas mensagens Que você sempre me manda Beijos, france L A S M E O canal dela é muito bom, viu gente? Vai lá conferir Beijos, Eduardo Da Viana Beijos, Marcel Marcel Sempre comentando meus vídeos também Beijos, Cap Games Beijos, Seven Games Beijos, Rafaela Salgueiro Beijos, Rafaela Salgueiro Beijos, Rafaela Salgueiro Beijos, Duda Silva Beijos, Jéssica Castilho Beijos, sei lá É, sei lá mesmo Beijos, Juliana Moreira Beijos, Stephanie Martins Beijos, Carlos Eduardo Vamos mudar para de uva Beijos, Lívia Meneguete, Lívia, Lívia, Lívia Beijos, João Beijos, Bianca, Té Jen Beijos, Bianca, Té Jen Beijos, Kauan, Nish, Yura Eu acho que é assim que fala Desculpa se não for Kauan, Kauan Beijos, David Beijo, Teivão, Teivão Beijos, Lívia, Moraes Beijos, Bruno, Bruno, Bruno Beijos, Ani, Ani, Ani Beijos, Vitória Beijos, Bruna Machado Beijos, Daniele Mãe Falei certo, Dani Beijos, Duda Ramos Beijos, Malu Beijos, Alice Viviane Beijos, Carlos Rochton Beijos, Camila Marquetote Eu acho que é isso, Camila Beijos, Aline Beijos, Carmo Beijos, Caroline Beijos, Nildo Lemos Beijos, Nildo Lemos Meu amigo, a Nildo Lemos A S M A Beijos, Karen Castro Beijos, Flávio Beijos, Wesley Beijos, Wesley Bom, pessoal Nossa, é muito bom isso aqui Bom, pessoal Estes foram alguns nomes Que eu peguei Que eu peguei lá E que vocês me mandaram Desculpe se eu deixei Algum de fora Mas eu quero agradecer A todos muito Muito obrigado Sem vocês eu não estarei aqui Muito obrigada 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 Beijos Até mais